Renata, só sucesso! Se vai e vem, nesse fim volta O nosso combinado já não existe mais Eu me apaixonei por você E agora não consigo te esquecer E agora não consigo te esquecer Eu me apaixonei por você Só você sabe fazer Aquele amor gostoso que me faz enlouquecer Eu não consigo te esquecer O nosso combinado era só ficar Não era se apaixonar Mas eu fui gostando E acabei me acostumando com esse sigilo Esse proibido quando é escondido É mais gostoso e nesse vai e vem Nesse fim volta O nosso combinado já não existe mais Eu me apaixonei por você E agora não consigo te esquecer E agora não consigo te esquecer Eu me apaixonei por você Só você sabe fazer E agora não consigo te esquecer Tchau!